Você não sabia, mas quase tivemos uma animação de O Hobbit pela Disney. Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar nessa bola na trave que quase foi gol, já sabe o protocolo. Deixa aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aliás, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele emoji de rato, não sei. Qualquer outro que você quiser aí, só pra gente subir na relevância do YouTube, aquela sua palavra de apoio. Manda aí, o que você quiser tá valendo, é lucro. Hoje teremos um TT muito doido. Como prometido no TT 620, onde eu falei tudo que o Tolkien pensava sobre a Disney, a gente ia ter alguns complementos, e esse é a parte 1 de 2 de complementos. Essa é a grande pérola, eu diria que esse é o diamante dos conteúdos da Disney. Sabemos que a primeira adaptação visual realmente expressiva e importante das obras de Tolkien foi o Hobbit de 1977, visto que o Hobbit de 1966 foi apenas um grande migué para se manter direitos autorais. Se você não sabe do que eu estou falando, bora conferir o TT 240, que ainda tem como bônus animação de O Hobbit da antiga União Soviética no ano de 1991. E já aproveita e confere o TT Raiz nº 45, sobre a adaptação de 1977. Aproveita, dá uma olhada na playlist também de adaptações que tem quase 30 filmes diferentes. Porém, o mais doido de tudo isso é que 5 anos antes, ou seja, em 1972, a Disney cogitou fazer a adaptação de O Hobbit, e acredite, nós temos os rascunhos do Bilbo e até mesmo o começo de um roteiro. Essa informação só veio à tona em setembro de 2012, quando o site Howard Lowery publicou estes rascunhos e informações de seu site que leiloa itens raros de cinema e TV. Em 5 de setembro de 2012, o site abriu o leilão com um pack de imagens e textos e fechou o evento em 10 dias, no dia 15 de setembro de 2012. Neste lote, tínhamos a informação de que os estúdios Disney nunca tiveram os direitos de nenhuma das obras de Tolkien, seja O Hobbit ou mesmo O Senhor dos Anéis. Mesmo assim, entre 1938 e 1939, eles cogitaram a ideia de adaptarem O Hobbit. Porém, eles desistiram, achando que não existia tecnologia suficiente na época. Com o estouro do sucesso das obras de Tolkien nos Estados Unidos, nos anos de 1960, grandemente devido a uma versão pirata de O Senhor dos Anéis e com foco no público hippie, a ideia de uma adaptação voltou à mesa e duas pessoas ficaram encarregadas de fazer um rascunho inicial das artes e o roteiro. As imagens foram rascunhadas por um veterano dos estúdios Disney, o artista Vance Ginary, que já tinha trabalhado nos storyboards e artes conceituais de 101 Dálmatas, em 1961, A Espada Era a Lei, de 1963, Mogli, o Menino Lobo, de 1967, Aristogatas, de 1970, dentre outros. E ainda, ele fez parte também, no futuro, de sucessos como O Rei Leão, Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame e Tarzan. Neste rascunho principal à esquerda, podemos ler, em uma letra manual bem bonita, que Bilbo Bolseiro tem a idade aproximada de 50 anos, gosta de uma vida confortável, adora comer, relaxar e detesta aventuras. Por algum motivo sem noção, o principal rascunho mostra o Sr. Bolseiro usando uma gravata e com uma camisa de colarinho alto. Nos rascunhos seguintes, não podemos identificar exatamente se seria Bilbo ou outros hobbits. Mas, ao que parece, sim, era o Sr. Bolseiro. Algumas versões usava até gorros, que seriam muito mais adequados para os anãos da companhia de Thor em Escudo de Carvalho. Porém, todas essas versões são dele usando calçados, exceto a versão ao centro e acima, onde ele está descalço e podemos observar os pés peludos. Mas, novamente inventaram um chapéuzinho que nunca foi descrito no texto original. As versões seguintes, apesar de lembrarem do cachimbo, me parecem um tanto medonhas, com narizes gigantes, uma feição meio caricata e bufônica. Os outros três rascunhos são os únicos coloridos, mas ainda assim pecam aqui e acolá. Já o texto inicial do roteiro foi feito por Frank Thomas, que trabalhou em dezenas de grandes produções, como Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve, Bambi, Cinderela, A Dama e o Vagabundo, A Bela Dormecida, Peter Pan e muitos outros. O roteiro inicial, que foi preservado e leiloado, tinha apenas três páginas e já começava com um grande equívoco, chamando Gandalf de anão, que também era um tipo de mago. O restante dos textos são coerentes e percebe-se que há até mesmo alguma informação extraída de o começo da Sociedade do Anel, do prólogo sobre os Hobbits. Uou! Que tiro foi esse? Que brisa foi essa? Né? Gravata, colarinho alto, chapéuzinho, gorro, enfim, só doideira, né? Até mesmo um Gandalf anão-mago. Bom, mas da onde saiu esse roteiro e, afinal, que site é esse do Howard Lowery? Howard Lowery era um funcionário da Collector's Bookstore em Hollywood, Califórnia. Na década de 1970, ele era o responsável por comprar e vender pôsteres e artes de animações de grandes estúdios, como Walt Disney, Warner Bros., MGM, Hanna-Barbera, dentre outros. Ele se tornou especialista nas áreas relacionadas a ilustrações, livros, colecionáveis de cinema e televisão. Em paralelo, um número de colecionadores e aficionados em cultura pop foi crescendo junto. 14 anos depois, em 1984, abriu a sua própria empresa no ramo e fazia as vendas desses itens em eventos e convenções. Com a adventa da internet, no ano 2000, montou o seu site de leilões virtuais, onde vendeu grande parte do seu acervo. Seguindo as melhorias, desde 2009, o site opera com novos recursos e ainda certifica a autenticidade das peças leiloadas. Depois desse monte de informação maluca, eu não sei nem o que concluir. A gente viu aí rascunhos das artes, um proto-roteiro, enfim, são coisas que se essas pessoas não tivessem colocado à venda, alguém tivesse leiloado e a gente tivesse buscado informação, nós nem saberíamos que a Disney tentou fazer isso antes de todo mundo. Muito louco. Isso me lembra muito o TT do Enigma das Entre Esposas. Se você não assistiu esse TT, você tem que ver porque ele é sensacional, ele é tão maluco quanto é esse. Acho que até mais, na qual a gente vê que um homem tinha feito um mapa, que mostrou para o Tolkien, o Tolkien escreveu no mapa, depois esse mapa passou para o filho do cara e o cara colocou na internet e contou a história. Enfim, são grandes garimpos que a gente faz aqui no TT. Nós observamos que as pessoas que estavam envolvidas no roteiro e nas artes eram muito bem situadas ali no meio. Eles tinham um histórico de grandes produções e depois participaram de muitos sucessos. Mas no começo estava derrapando ali com algumas informações, com algumas ideias meio malucas e talvez seja até bom que isso não tenha ido para frente. Enfim, o que você achou? Deixa aqui seu comentário falando se ia dar bom, se ia dar ruim. O que você acha que ia acontecer? Esse aqui foi um complemento daquele TT 620 sobre a Disney, o que o Tolkien pensava sobre o grande circo da Disney. Agora a gente falou dessa quase junção, desse crossover, da intersecção entre os dois mundos. E ainda vou ter um terceiro que eu estou terminando aqui, que é todos os produtos de Tolkien que saíram pela Disney. Sim, tivemos alguns produtos aí meio impensáveis. Pessoal, se você quiser ajudar o nosso trampo, você sabe como é que é. Já começa dando like, se inscrevendo no canal, deixando seu ponto, seu emoji, aquela sua palavra para a gente subir na relevância do YouTube. Tem muitas outras formas de ajudar, eu fiz um vídeo explicando cada uma delas, você pode acessar aqui embaixo. E a principal delas é sendo parte da membership do TT, sendo um membro do TT, você tem conteúdo exclusivo além dos que a gente oferece aqui semanalmente. É muito legal, você ajuda o canal e ainda conhece mais pessoas, tem acesso a outros conteúdos, massa demais. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, para você ficar de olho aí se tem cupom, se tem notícias. Tem o nosso site, está sempre recheado de artigos e notícias. Enfim, muito conteúdo legal, vai lá, segue a gente, dá aquele apoio no trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse TT, deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau! 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 Tchau!